Olá, meus amigos! Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal e você é o meu convidado especial para estar aqui comigo nesta conversa. Eu quero declarar algumas coisas aqui e é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final. Eu vou falar sobre o casal que sofreu um possível acidente do Davidson e da Milena. Davidson que não é Davidson, tá certo? É Jean-Pierre. E é sobre isso que eu quero comentar e inicio a minha fala dizendo como tem pessoas de má índole, pessoas de coração ruim, pessoas que parecem que vieram a este mundo só para praticar aquilo que não agrada a Deus, que prejudica outras pessoas. Mas realmente, este acidente do Davidson e da Milena, houve de fato este acidente ou é conversa fiada? Eu vim aqui especialmente para comentar sobre este assunto, sobre este caso. Mas o que me deixa triste e que eu não admito como ser humano é ter que ouvir certos canais. Eu vou falar canais porque não existe só um que faz isso. Mas, atualmente, um canal tem feito coisas que realmente isso entristece o coração de Deus e não somente eu como ser humano. Eu sempre digo a todas as pessoas que convivem perto de mim ou aquelas que estão um pouco distantes, eu sempre digo que se você não consegue ajudar, não atrapalhe. E eu quero aqui mandar um abraço para estes canais que fazem o bem sem olhar a quem, canais que têm compromisso com a verdade, compromisso com aquilo que eles falam. E eu quero parabenizar cada um destes canais. Inclusive o do meu amigo Elivan, que aprendi a ter uma grande admiração pelos seus comentários. E quero mandar também um abraço para Nordeste é Vida. Este canal também que me chamou muito a atenção desde o seu início. Assim que eu conheci o canal Nordeste é Vida, eu me simpatizei e gostei muito das obras sociais que eles fazem lá no canal, ajudando as pessoas. Mas, como diz o ditado, a gente só é apedrejado quando a gente dá frutos. Se você encontrar uma árvore que ela não dê frutos, dificilmente você vai ver alguém com uma pedra lá tentando derrubar aquele fruto, porque não tem fruto. Mas uma árvore que está florida com seus frutos maduros, com certeza não só uma pessoa, mas várias vai lá para derrubar. E houve um comentário de um canal, não quero citar o nome, porque eu não me importo para este canal, eu não quero saber deste canal, não faz o meu tipo. Enfim, eu gosto de pessoas que tenham caráter, que façam o bem e não venham às redes sociais para praticar o mal. Assisti um vídeo do meu amigo Elivan, e ele citou o nome de um canal. Inclusive, este canal já me fez muito mal. Este canal já me dedurou, já falou mal de mim. E eu não tenho mais parte com ele. E o interessante é que tem pessoas que só chegam na nossa vida, ou chegam para atrapalhar. nunca para ajudar, mas chega para atrapalhar. O que é que tem a ver uma pessoa entrar em contato com a polícia federal? Isso eu não acredito. Isso é conversa fiada. Entrar em contato com a polícia federal, rodoviária federal, para descobrir, saber se houve algum acidente. Isso não existe, gente. O que é que eu tenho a ver com o acidente do Davis e da Milena? Qual motivo eu procuraria a polícia rodoviária federal para saber de um suposto acidente? Gente, só uma pessoa que já está maquinando mal para prejudicar o seu canal, para prejudicar você, é quem faz uma coisa dessa. E o Elivan falou uma coisa muito séria. Muito séria. Além de inventar essa mentira, ainda esculhambou o Nordeste é Vida. Então, eu deixo aqui a minha nota de repúdio, deixo aqui a minha nota de revolta, pois eu acredito desta forma. Até que ponto o ser humano chega, ou chegou, para prejudicar outra pessoa? Ora, eu não acredito que o Nordeste é Vida sendo um canal de evangélicos, canal de servos de Deus. O Elivan também soube, não sei se ele é pastor, não sei se... Enfim, evangélico também, iria inventar uma mentira como essa. Eu não acredito que uma pessoa de Deus vai inventar uma mentira como essa, de um possível acidente que não existiu. Se eles estão dizendo que houve o acidente, é porque houve este acidente. É porque teve este acidente. Acidente não acontece só em BR. Acidente não acontece só em asfalto. Acidente não acontece só em pistas. AL, BR, não. Um acidente pode acontecer em uma estrada de barro. Um acidente pode acontecer em uma ladeira, em uma fazenda. Eu sou fazendeiro, morei por 17 anos em uma fazenda, nasci lá, e eu sei como é. Eu vi vários acidentes acontecer na estrada de barro, numa estrada de terra. Então, eu vi. Então, necessariamente, o acidente não se acontece só em uma pista. E o que é que eu tenho a ver? Para que eu vou saber onde foi que aconteceu e como é? Não. Eu não sou perito. Não se trata de um crime. Foi um acidente. Agora, olhe direitinho. Essa história nasceu no canal Nordeste é Vida. O que é que eu tenho a ver de ir lá no canal Nordeste é Vida? A não ser que eu vá lá para comentar o bem. Para aplaudir. Para dizer, continuem. Para dizer, vocês são feras. Para dizer, vocês vão até o fim. Isso é o meu dever como ser humano. Ir no canal do Nordeste é Vida e somar para que o canal cresça. Para que o canal se expanda. Agora, eu ter a cara de pau de ligar para a polícia. Ligar sei para quem. Ligar para fulano. O que é que eu tenho a ver? O caso é do Nordeste é Vida. Não é meu. Então, se eu vou lá para investigar isso, é porque eu já estou maquinando alguma coisa contra o Nordeste é Vida. Agora, por que eu estou me pronunciando? Porque a pessoa que falou isso incluiu. Porque eu falo muito bem do Nordeste é Vida. Então, todas as pessoas. Ele falou todas as pessoas. Generalizou. todas as pessoas. Todas as pessoas. Que defende. Um canalha. E ser o que? Mentiroso. Chamou de tudo que é nome. Aí. Aí já mexeu com a gente. Então, eu quero aqui deixar bem claro. O acidente aconteceu porque o Elivan contou. O acidente aconteceu porque o Nordeste é Vida. Está à parte. Simplesmente, eles evitaram colocar imagens, fotos, porque do acidente, em respeito à família e outra coisa. Ninguém sabe a situação que o Davidson está em Amilena. Eu estou sabendo porque o Elivan falou no seu canal. Então, eu quero deixar aqui um abraço para o Nordeste é Vida. Para o Elivan. Se vocês quiserem estar em contato comigo. Para uma super parceria. Estamos aqui. E para mim será um privilégio. Um privilégio. Certo? Vocês são da minha família. Um privilégio. Estamos juntos até o fim. Então, gente. Esclarecimento. O acidente aconteceu. A Milena está se recuperando. A perna cheia de pino. Foi a informação que o Elivan passou. E o Davidson. Não temos informações atualizadas dele. Mas as últimas informações é que ele estava muito mal. Né, gente? E um detalhe. Observe que essas pessoas que maquinam o mal contra você. Eles gostam de ameaçar. Ah, eu tenho isso aqui. Eu vou comprovar. Eu vou botar isso. Eu vou fazer aquilo. Ó. Eu tenho um recado. Para pessoas que gostam de fazer o mal. O mal que você faz para o seu próximo. Se prepare que vai voltar para você. Se você fizer um dano de 50% em uma pessoa. O seu dano será de 100. É dobrado. Porque, ó. A mão de Deus pesa. Cuidado no que você está falando dos outros. Principalmente dos servos de Deus. Cuidado. A rainha da Inglaterra, se não me salvo engano. Diz que preferia todos os canhões de guerra apontados para ela. Do que um crente de joelho. Do que um servo de Deus de joelho. Cuidado no mal que você planeja fazer ao seu próximo. Porque vai voltar dobrado. Então, fique aí com essa palavra. Reveja os seus conceitos. E, ó. Mude de ideia. Que essa vida aí de acusação não te leva a lugar algum. Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo. Tchau.